Eu sei que você fala por aí ou não, jura que me perda o seu coração Mas a madrugada vem meu coração Eu era só um ladinho, uma dimensão Quando eu pego ela, só que é só Mas o combinado era não ligar Mas tá sentindo mal, nada, cama amarrotada Pela casa, o cheiro de amor O cheiro de amor do mar Aí uma madrugada, a vida da merada A desesperada, da volta pra me encontrar Quando é que me me procura Quando é que me me procura Quando é que me me procura A gente acabou de bater uma laxa Tô comemorando aqui Cadê me bater uma laxa, tô comemorando aqui Que cacaram eu, eu minha filha de maio Pena, que cacaram eu, eu minha filha de maio O, 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 o Oh, eu,ые, eu vou ler O, 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 eu, o, me, follow Pega tá do resto Pega tá do resto João Paulo PRÁ Pega t demanda Chupa manga, chupa manga, chupa manga